Ah, minha história é longa, hein? E a gente sofreu muito aqui nesse lugar aqui. Não tinha estrada, não tinha convênios e nada. E meus meninos cresceram aqui desse jeito nunca a gente. E nós estamos aí até hoje, graças a Deus. Eu gosto muito de árvore. Tem que ter a árvore, eu acho que ela ajuda a gente a viver. Vocês sabiam disso? Essa água não secava, aí ali assim tinha uma matinha, né? Aí o homem de lá roçou tudo, ela diminuiu bem. Aí o seguinte, que nem eu falei pra ele. Falei, ó Jumar, a terra aí é sua, não tem nada com isso, mas vamos zelar dessa água sua aí. Se você não fizer questão, vamos cavar isso aí de novo e vamos fazer uma seca de cimento. Aí os boi não entram lá dentro e a água sai e escorre pros boi beberem. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou fazer isso daqui a um dia. Porque essa água, ela nasce logo ali, entendeu? Não é uma água que tem uma nascente comprida, ela nasce bem ali pertinho. E se nós não zelar dela, ela vai acabar. Como essa água aqui é uma água que a gente já sabe que é uma nascente pequena, uma pequena nascente como essa que a gente está se recuperando, deságua no Rio Vermelho, sequência Cabassal e logo mais no Paraguai, que é um rio conhecido nacionalmente. Então, nessa nascente aqui a gente está fazendo de forma específica, porque antes de recuperar e fazer, de cercar, plantar árvores nas bordas, as maras ciliares, a gente fez um planejamento anterior a isso. O primeiro passo foi o quê? Recuperar as pastagens que estavam degradadas. E com esse plano de recuperar, a gente foi de encontro com o Pacto, inclusive a gente faz parte pela Prefeitura do Lambari do Oeste, que a gente conseguiu recursos para fazer o cercamento da área. Então a gente fizemos essa parceria com o Pacto, a gente conseguiu a madeira, o arame, já está todo cercado, agora é só mesmo esperar a regeneração. E cada vez mais o nosso objetivo aqui é adequar ambientalmente a propriedade. Meu pai, desde o início, ele sempre, como se diz, a gente destruiu por falta de conhecimento. Mas sempre meu pai teve a preocupação de deixar algumas coisas, deixar algumas árvores. A gente tem um pasto hoje praticamente todo arborizado, com árvores nativas. E a gente viveva assim, até o momento de alegria agora, por saber que a gente destruiu e está tendo a segunda chance agora de recuperar. Hoje eu faço gestão ambiental, mas não estou fazendo nada mais, nada menos, do que trilhar um caminho que meu pai sempre trilhou. A gente tem um pasto hoje em dia, A gente tem um pasto hoje em dia, um contato hoje em dia, eu tenho um pasto hoje em dia. E aí me eu faço gestão ambiental, eu tenho certeza que eu tenho certeza, Eu tenho certeza.